Boa noite, o movimento aqui, meu filho, o bolso opense e política, somente política, não é, Beca? Olha pra aí, gente, vamos embora, vem de busca com a gente? E aí, Maurinho, vamos mostrar um pouquinho do que tá rolando agora na cidade? Bora! Vamos embora, gente, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, vai vendo aí como é que está a carpina. Olha o movimento! O movimento! Ah, lá vai ser, vai comprar aqui mesmo. Ah, não, der pra cá? Não, vai vir aqui. Essa é a seleção, não passa lá, vir lá. Aqui eu acho que passa, hein? Não, vir aqui é que passa, né? Eu acho que aqui passa, não passa lá. Será que fechou tudo, gente aí na frente? Eita, revê, toma aí, revêquinha. Tá até no começo, lá na frente, gente. E eu não posso ir, a gente não está nem vai passar pra lá. O movimento é pegado ali na frente, eu acho que na parte aqui não vai não, acho que isso é do padrinho e do padrinho, só pra lá e pra cá, somente. Pra lá não vai não, gente. E eu não fui com medo, não fui com muito não, gente. A gente só está parando ali, ó. É, tem que estar saindo da frente, velho. Oxi. Engarrafou foi tudo aqui, gente. É o povo ali vendendo latão, parece que é um show, gente. Parece que é um show, meu Deus. O povo é doido, esse é do 77, é da Aldinho da Nona, gente. No outro vídeo a gente nem falou. Olha ali, conversando, mexeram a mulher ali, gritando. E o cara ali na frente está meio apitando pra ele sair. Rapaz, o cara acha que ali é. O cara parou ali, ó. E o outro querendo entrar e ele não deixa. Parou mesmo, ó. O cara do carro ali, ó. O outro do Uno. Bora, meu filho. O cara está tudo amarrado, né, Carlinhos? O cara dele. Eita, que os vereadores estão tudo ali, gente. Não passa pra lá, não, viu, Carlinhos? Então a gente vai ficar por aqui. E vamos mostrar o movimento da rua aqui, de Carpina. Mas hoje está abrindo um show aí. Naquele palco que a gente mostrou no vídeo antigo. Que é o 77. Que a gente não tinha visto nada, nem placa de nada. Não foi do Aldinho da Nona e pronto. É isso aí, gente. Quer dizer que tem mais um candidato. Aldinho da Nona e 77. Olha aí, a menina. É babado, né? Não vai dar outro, não é, minha senhora? Passa, na graça de Jesus. Olha pra aí, gente. Olha, chegando agora, eu dei a Renata. Olha aí, cês vêm. Ai, Jesus é babado. A gente vê que o político em Carpina é brunho, meu irmão. A gente vê de tudo. Olha aí, gente. Eu não sei como é que a chão está ruim. Eu fico pensando, tô pensando. Eu fico pensando, meu irmão. É, nossa incrível. Carpina, assim, é o povo em cima do carro. Todo mundo quer ganhar seu voto, meu irmão. E é assim que se faz política aqui em Carpina. O povo em cima da carrocinha ali, ó. Não é? Em cima da carroceirinha, ali em cima. O camarada ali só. É, gente. É assim que se faz política aqui, ó. Tá aí, militando, hein? Cês de outubro, vem aí. Cês de outubro, vem aí. Que é que o povo que ama ali. Dá o seu voto, né, Maurício? Eita, vai. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.